Temos uma ótima notícia. Porto Alegre realizou recentemente um evento teste que reuniu 600 pessoas. Como era esperado, a testagem foi capaz de identificar alguns casos assintomáticos, tornando o evento mais controlado e mais seguro. Foi com esse objetivo que criei a Frente Parlamentar de Testagem pela Vida. Com o apoio do Conselho Regional de Medicina, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, estamos trabalhando para que testagem massa seja adotada em todo o Rio Grande. Com testagem massa, podemos voltar a ter eventos com o público. O mesmo vale para as indústrias. Voltariam a operar com as suas equipes completas. O evento teste foi um sucesso. Vamos continuar trabalhando para que seja o primeiro de muitos. Se trabalharmos unidos, podemos muito mais. Acredito nisso.